Olá, boa noite. Boa noite. Com a piora na projeção do PIB, o governo federal anuncia novo bloqueio de 1 bilhão e 400 milhões de reais no orçamento deste ano. O Ministério da Infraestrutura suspende a tabela do frete após pressão dos caminhoneiros. E você vai ver também. Casos de sarampo aumentam 164% na cidade de São Paulo e Prefeitura anuncia vacinação em escolas públicas, empresas e condomínios. Suspeito morre durante perseguição policial no Rio de Janeiro. A ação terminou com um grave acidente. Manifestantes voltam às ruas em Hong Kong e grupo mascarado ataca várias pessoas. 45 ficam feridas. Incêndios destroem florestas em Portugal. Moradores de vários vilarejos fogem para locais seguros. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu a nova tabela de fretes dos caminhoneiros que tinha acabado de entrar em vigor. De Brasília, a repórter Caroline Aguiar tem mais informações. Oi Carol, boa noite. Parece que temos uma confusão, um impasse. E afinal de contas, o que motivou essa decisão de suspender a tabela do frete? Boa noite Amanda, boa noite Augusto, todos que nos acompanham. Bom, a suspensão da tabela foi um pedido do próprio governo, feito por meio do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. E o governo fez esse pedido de suspender a tabela por causa de uma ameaça de greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros não ficaram satisfeitos com os valores que resultou essa fórmula de cálculo prevista nessa tabela e começaram a ameaçar uma greve. Durante o final de semana, eles começaram a se mobilizar. E a gente sabe que os caminhoneiros têm um poder de mobilização muito grande pela internet. A gente já viu isso durante a greve de 2018. E começaram a se mobilizar para fazer uma paralisação. O governo preferiu se antecipar, por isso pediu a suspensão e também abriu uma mesa de negociações. Na quarta-feira, vai haver uma reunião com os caminhoneiros. Enquanto essa situação não é resolvida, fica valendo a tabela que já estava em vigor anteriormente. Ou seja, nada muda e essa tabela vai continuar vigorando até essa situação ser solucionada. Mas vamos ver o histórico dessa resolução que foi suspensa e o que ela previa na reportagem. A nova tabela de frete mínimo foi publicada na última quinta-feira e entrou em vigor no sábado. O texto passou por consulta pública e recebeu mais de 500 contribuições. Os valores do frete são divididos por 11 tipos de carga. O cálculo ainda leva em consideração a distância percorrida, tempo de carga e descarga, seguro do veículo, impostos e remuneração do caminhoneiro. Por causa da pressão dos caminhoneiros, que reclamam da proposta, o presidente Jair Bolsonaro vem desde o fim de semana tentando negociar uma saída que agrade tanto os transportadores quanto os produtores. O responsável por encontrar uma solução é o ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Começamos a trabalhar desde ontem à tarde para a noite, foi até meia-noite de reuniões. Hoje de manhã, nova reuniões, mais pessoas envolvidas e o Tarcísio passou a ser o homem da negociação. Eu tive informes, que não são informações, que estaria resolvido o caso. Eu dei algumas diretrizes, outras determinações na reunião também que participei hoje de manhã. E nós temos que, mais do que ter a capacidade de se antecipar a problemas. A tabela de preço mínimo do frete foi estabelecida em maio de 2018, ainda durante o governo do ex-presidente Michel Temer. A medida foi uma das soluções negociadas para, por fim, a greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias e paralisou o país com a falta de abastecimento de combustíveis e alimentos. Após 20 semanas de queda, o mercado financeiro projetou um crescimento para a economia. A estimativa de alta do PIB deste ano passou de 0,81% para 0,82%. Para 2020, a previsão de crescimento do PIB permaneceu estável em 2,1%. Já a projeção de inflação para este ano recuou de 3,82% para 3,78%. A equipe econômica do governo anunciou hoje um contingenciamento, ou seja, um bloqueio de R$ 1,4 bilhão no orçamento. A revisão para baixo no crescimento da economia em 2019 foi o que motivou o ministério a colocar mais esse pé no freio. O objetivo é fazer com que o governo consiga cumprir a meta fiscal fixada para este ano, um déficit primário, ou seja, despesas maiores do que as receitas, sem contar os juros da dívida pública, de R$ 139 bilhões. Se essa meta não for cumprida, o governo acaba ferindo a lei de responsabilidade fiscal e fica sujeito a uma série de sanções. A necessidade de contingenciamento prevista para o terceiro bimestre era de mais de R$ 2,2 bilhões. Para amortecer o valor, o governo utilizou uma reserva de emergência, criada em março, de R$ 809 milhões. Assim, o contingenciamento final ficou em pouco mais de R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões. O contingenciamento vem dez dias depois de o governo reduzir de 1,6 para 0,8 a projeção do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país em 2019. Essa diminuição tem impacto na arrecadação, porque com a economia em desaceleração, a redução no pagamento de impostos planejado originalmente. O governo só vai divulgar quais ministérios serão afetados no fim deste mês. A decisão sobre como os ministérios serão afetados e que somam o valor de 1,4 será decidida semana que vem e publicizada no decreto presidencial. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende acabar com a maioria dos conselhos formados pelo governo e a sociedade civil. A declaração foi dada ao comentar o decreto que extinguiu vagas destinadas a especialistas e representantes da sociedade no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD. Como regra, a gente não pode ter conselho que não decide nada. Dada a quantidade de pessoas envolvidas, a decisão é quase impossível de ser tomada. Então, nós queremos enxugar os conselhos, extinguir a grande maioria deles, para que o governo possa funcionar. Nós não podemos ficar refém de conselhos, muitos deles, por pessoas indicadas por outros governos. Quem tem conta em banco geralmente reclama das taxas e tarifas intermináveis. Mas o que pouca gente sabe é que o brasileiro tem, em média, mais de três contas abertas ao mesmo tempo. O dado surpreendente é de uma recente pesquisa do Ibope. Os juros dos bancos no Brasil estão entre os mais altos do mundo. Como se não bastasse, o sistema bancário cobra taxas bastante salgadas. E, em geral, segundo um levantamento recente do Ibope, os brasileiros têm 3,7 contas abertas ao mesmo tempo. E muitos nem sabem quanto pagam de taxa para mantê-las. Eu não sei nem calcular a conta. Não, não tenho. Não faço a menor ideia mesmo, porque a gente recebe o salário já, vai embora para pagar a conta, isso e aquilo e tal. Eu não tenho noção. A Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Sistema Financeiro recebe dezenas de reclamações por dia. Os bancos cobram hoje cerca de 73 taxas diferenciadas por serviços prestados e outros que sequer são prestados, mas são cobrados do consumidor. Com tanta taxa, imagina o prejuízo para quem tem mais de três contas abertas. Na opinião dos especialistas, em quase todos os casos não é necessário ter mais de uma conta bancária. Isso porque concentrar as operações numa única conta dá ao cliente maior poder de barganha para negociar com o banco tarifas menores. Marco tinha contas em três bancos. Cansado do custo das tarifas, levou as contas para os bancos digitais. As tarifas dos bancos digitais ou são zero ou são muito baixas. A tendência é que os bancos digitais consigam uma redução nessas tarifas, porque eles não têm agências físicas, eles não têm funcionários nessas agências, então os custos relacionados com uma plataforma digital tendem a ser menores. Após a auditoria, a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai cortar o auxílio aluguel de quase 5 mil famílias. Pouco mais de 26 mil famílias recebem R$ 400,00 de benefício para ajudar a pagar o aluguel de uma nova casa. Isso porque elas foram retiradas de algum lugar de risco, então de favelas em São Paulo, que vão passar por reurbanização. Mas um relatório apurou que 4.879 famílias sacaram dinheiro de forma irregular, pelo menos quatro vezes neste ano, em outros estados. Já que morar na capital paulista exigência para receber o auxílio, a Prefeitura mandou cortar o pagamento dessas pessoas. O prefeito Bruno Covas explicou que a família pode reverter o bloqueio. Quem comprovar que mora na cidade de São Paulo vai receber, inclusive, os valores atrasados. A cidade de São Paulo já soma 363 casos de sarampo desde o começo do ano. Só neste mês, o aumento foi de 164%. Para frear o avanço da doença, a Prefeitura vai contar com a ajuda também do governo do Estado. Já são 42 dias de campanha da vacinação contra o vírus do sarampo na capital paulista. A meta é vacinar até 16 de agosto 2 milhões e 900 mil jovens entre 15 e 29 anos. Mas, por enquanto, só 6% deles se imunizaram. Por isso, a Prefeitura anunciou hoje uma parceria com o governo do Estado. A partir do mês que vem, equipes de saúde vão vacinar alunos das escolas públicas. Empresas privadas, faculdades e condomínios também podem solicitar o serviço. A ideia é a gente ter uma coisa de massificação absoluta, massificação absoluta, que é a maneira que a gente tem exatamente de fazer esse processo de conscientização. O prefeito Bruno Covas pediu apoio da população à campanha e culpou as fake news pelo aumento de 164% no número de casos neste mês. O recrudescimento da doença, em decorrência especialmente pelas pessoas terem decidido não tomar vacina, e isso se deve também, em grande parte, por conta das fake news. No começo da campanha, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde era que quem já tivesse tomado as duas doses anteriormente não precisaria tomar de novo. Mas agora, mesmo quem já tem as doses completas e está dentro da faixa etária de risco, precisa se vacinar. O sistema imune fica mais alerta naquele momento de maior circulação do vírus. Por isso que é a recomendação, então, de que toda essa população-alvo seja vacinada. Em todo o estado de São Paulo, já são 484 casos confirmados. Mas o avanço da doença é um fenômeno global. Segundo a Organização Mundial de Saúde, foram identificados surtos de sarampo em 170 países desde 2017. Neste ano, o número subiu no mundo todo, um aumento de 300% na comparação com 2018. O sarampo é transmitido pela fala, tosse e espirro. É contagioso e pode atingir pessoas de qualquer idade. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal e avermelhadas na pele. As complicações mais comuns são infecções respiratórias, cegueira, otite e doenças neurológicas. O agravamento extremo da doença pode levar à morte. É sempre recomendável a prevenção através da vacina. O sarampo não dá para brincar, é uma doença que se propaga rapidamente. Então é importante que todo mundo procure o serviço de saúde para fazer a sua dose de reforço ou atualizar sua carteira de vacinação. Ao todo, 207 mil doses de vacina foram aplicadas desde o início da campanha. Quatro meses depois de retirar o rim por causa de um tumor, um paciente no Rio de Janeiro ainda não recebeu o resultado da biópsia. Quando reclamou, o hospital enviou o órgão em uma garrafa plástica. Sebastião Mori passou por uma cirurgia para a retirada de um rim no dia 20 de março por causa de um tumor. O procedimento foi realizado no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. De acordo com a esposa de Sebastião, os médicos informaram que o órgão seria enviado à capital fluminense, onde passaria por biópsia. Mas na semana passada, um funcionário disse que o rim não tinha saído do hospital e devolveu o órgão dentro de uma garrafa plástica de suco de polpa de maracujá. O casal foi a um laboratório particular e pagou 600 reais para realizar a biópsia. A família pretende registrar um boletim de ocorrência e entrar na justiça contra o hospital. Em nota, a prefeitura informou que o Hospital Municipal Raul Sertã estava sem profissionais para realizar a biópsia, mas que o serviço já foi normalizado. Afirmou ainda que os órgãos são armazenados em recipientes de plástico comuns. Inacreditável. O Brasil é muitas vezes o destino de imigrantes e refugiados que fogem da crise e da miséria de seus países de origem. A repórter Gabriela Milanese foi conhecer histórias de pessoas que escolheram Rio Grande do Sul para recomeçar a vida. O Brasil como refúgio. Esta é a realidade de muitas pessoas que vêm para o país em busca de um lugar melhor para viver. Ao chegar aqui, um dos maiores problemas está relacionado ao emprego. De acordo com uma pesquisa da ONU, 34% dos refugiados concluíram ensino superior e 3% deles já cursaram especialização, mestrado ou doutorado. Em comparação com a população brasileira acima de 25 anos, apenas 15% concluíram o mesmo nível de ensino. No entanto, chegar com o diploma em mãos não traz nenhuma garantia. A DIB é um exemplo disso. Ele fugiu da guerra na Síria com dois irmãos e está no Rio Grande do Sul há cinco anos. Atualmente, ele é proprietário de uma confeitaria. Eu comecei tudo de zero, como eu trabalhei aqui, um funcionário em vários lugares para aprender e falar, para aprender como funcionam aqui os trabalhos no Brasil. E eu consigo a deputação, a deputação com as pessoas de cultura, como é uma cultura pouco diferente da gente. E eu tentei fazer tudo isso para conseguir fazer o meu trabalho próprio. Mas não são só os bolos e doces do sírio que enchem os olhos. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, também há empreendedorismo no ramo da culinária. Claire conheceu o esposo brasileiro na Venezuela e veio para o Brasil em busca de uma vida melhor. A Claire chegou no Rio Grande do Sul há 10 anos e há cerca de um mês abriu este restaurante de comida típica venezuelana. Entre os pratos mais vendidos estão as arepas, este pãozinho de milho, geralmente recheado com proteína, que custa de 10 a 15 reais. Mas não é só isso. Aqui também é um local de oportunidade para o irmão e a esposa dele, que chegaram no Brasil há cerca de cinco meses. Eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande. A gente tem de tudo aqui e eu sou muito grata ao Brasil porque eu tive a oportunidade de ter dois empreendimentos e eles estão saindo muito bem. Nossa, meu coração é assim. Eu sempre digo, não sou gaúcho, mas meu coração é 100% gaúcho. E eu já estou dividida. Há 10 anos aqui eu posso falar que eu sou dos dois países. Um suspeito morreu após uma ação policial que acabou com um grave acidente no Rio de Janeiro. A perseguição aconteceu nas ruas de Honório Gurgel, na zona norte do Rio, na manhã de hoje. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro com os suspeitos entra em alta velocidade numa rua. O motorista perde o controle e bate de frente com outro veículo, que vai na direção oposta. O automóvel vira. De acordo com a polícia, os suspeitos atiraram contra a viatura que iniciou a perseguição. Uma pistola, um simulacro e três munições foram apreendidas. Um suspeito morreu e o outro foi preso. Não há informações sobre outros feridos, além dos criminosos. O motorista foi baleado pelo segurança de um supermercado durante uma entrega em Guarulhos, na Grande São Paulo. Rodrigo de Oliveira Cruz, de 27 anos, chegou no supermercado por volta das 11h30 da noite. Ele estava acompanhado do irmão. Ele se identificou e queria entrar para descarregar a mercadoria. O caminhoneiro estranhou a maneira como foi recebido e gravou parte da conversa com o segurança, que já estava com a arma na mão. Uma das balas atingiu o pé direito do entregador. Rodrigo dirigiu até a casa do pai, que fica aqui em Guarulhos mesmo. De lá, foi levado para o hospital. A polícia foi avisada e prendeu o segurança, que é ex-policial militar. Valnir Henrique Rodrigues tem 43 anos e foi expulso da PM há mais de 10. A vítima disse ao pai que foi ameaçada, antes de deixar o local. Ele falou que ele era policial e que com aquilo ali ele conseguiria o endereço da casa dele. Se a gente denunciasse, ele iria lá em casa e ia matar todo mundo. Rodrigo está internado. Segundo os médicos, o estado dele é estável. Só não matou porque apareceu hoje com conferência do mercado. Em nota, o supermercado diz que lamento ocorrido e que vai oferecer assistência ao prestador de serviço do fornecedor. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, um adolescente de 15 anos pode ter as pernas amputadas por causa de uma brincadeira perigosa e proibida. Ele foi vítima da linha chilena usada para empinar pipa. Gabriel Lucas Nascimento voltava de um treino de futebol quando foi atingido por uma linha chilena. Ele está internado no CTI deste hospital e hoje recebeu visitas especiais. Esses jovens prestaram os primeiros socorros no local do acidente. Estava passando o ônibus e a linha agarrou no ônibus. Como o ônibus puxou, pegou na perna do Gabriel. Camila é técnica de enfermagem e diz que o adolescente chegou a entrar em estado de choque por causa da hemorragia. Na hora eu consegui localizar que tinha cortado bastante a veia, a artéria, os tendões. Segundo a equipe médica, Gabriel teve uma lesão na artéria principal da perna esquerda. Após duas cirurgias, o estado de saúde dele é considerado estável. Mas o adolescente ainda pode ter sequelas ou até mesmo perder a perna. Nós, emergencistas, estamos preparados para atender, mas muitas vezes os pacientes chegam aqui em condições dificílimas e permanecem, quando sobrevivem, com sequelas irreparáveis. A torcida da família agora é para que o sonho do garoto de ser jogador de futebol não acabe desta forma. Ele sempre falava com nós que queria ser jogador de futebol e ele está desde os seis anos nesse ramo. Assim, ele busca mesmo, tem uma dedicação total e está sempre viajando. A utilização da linha chilena ou concerol é proibida em Minas Gerais. Na cidade de Betim, onde Gabriel foi atingido, a guarda municipal tem feito patrulhas educativas para alertar os infratores. Mas a falta de conscientização ainda é grande. Todo esse material foi apreendido hoje. Está passiva aí uma multa de até R$ 200, chegando até R$ 1.500 por pessoa. E também responder, essa pessoa pode responder a alguns crimes, como lesão corporal e até mesmo homicídio. Produzida de forma clandestina, a partir de uma mistura de óxido, de alumínio e quartzo, a linha chilena é mais cortante e resistente do que a linha concerol, feita com pó de vidro e cola. Quem insiste em brincar desta forma tem, na verdade, uma arma nas mãos. Essa linha mata, cara. Hoje foi meu irmão, mas amanhã ou mais tarde pode ser outras pessoas. Um passeio de lancha no canal de Bertioga, no litoral sul de São Paulo, terminou em um acidente grave com dois feridos. Sete ocupantes da embarcação Bela Vida, de 15 metros, faziam churrasco no começo da noite de sábado, quando foram atingidos por uma lancha desgovernada. Segundos antes do acidente, um dos ocupantes da lancha percebeu a aproximação do outro barco, que tinha duas pessoas dentro. O homem tentou alertar, mas não adiantou. A batida foi forte. Um rapaz que estava na cozinha foi jogado contra a parede. Duas pessoas, uma de cada embarcação, ficaram feridas, mas sem gravidade. Os donos dos barcos vão prestar depoimento ainda esta semana na Capitania dos Portos. A polícia prendeu pai e filho, ambos suspeitos de realizar assaltos com motos pelas ruas da zona sul de São Paulo. A polícia cruzou dados e combinações das placas das motocicletas usadas pelos assaltantes e descobriu onde eles moravam. As duas motos estavam na garagem. A casa foi invadida e pai e filho foram presos. Polícia, mão pra cima! Mão pra cima! Ambos foram flagrados por circuitos de segurança realizando roubo de celulares. Em um deles, uma das vítimas é encurralada pela dupla e obrigada a entregar o celular. A mulher identificou os criminosos que foram levados à delegacia de polícia. Veículos, capacetes e roupas usados nos assaltos foram apreendidos. Tem passagens anteriores, cumpriram pena, furoto de fragantes por roubo, moravam juntos e participavam juntos dessas empreitadas criminosas aqui na região sul de São Paulo. No Rio de Janeiro, o número de homicídios caiu 23% nos seis primeiros meses deste ano. Em compensação, o número de mortos em ações policiais cresceu 15%. Os dados são do Instituto de Segurança Pública. Durante uma solenidade no Palácio Guanabara, na tarde de hoje, o Wilson Witzel apresentou um balanço dos seis meses de governo. Os números mostram que houve uma redução de 23% nos casos de homicídios. O menor número desde o início da série histórica, em 1991. Neste primeiro semestre, também foram apreendidas mais de oito toneladas de drogas e mais de quatro mil armas, sendo 305 fuzis. Apesar dos números positivos apresentados pelo governador, um dado vem chamando a atenção de órgãos ligados aos direitos humanos. Nos seis primeiros meses de governo, o número de mortes em ações policiais aumentou 15%. Foram 881 pessoas mortas contra 669 no mesmo período do ano passado. Não me lembro dos direitos humanos terem reagido quando a polícia francesa mortalmente atingiu vários terroristas de fuzil em plena cidade de Paris. Então, eu peço aos direitos humanos que não sejam seletivos, que sejam imparciais. Se nós temos gente de fuzil envolvida com crime organizado, usando de escudo a população, isso não é diferente do que faz o resbolar, isso não é diferente do que fazem outros terroristas ao redor do mundo. E não se combate o terrorismo com flores. Se combate com investigação, se combate com armas de mesmo calibre e com um processo rigoroso. Se não se entregar, serão mortos. Chuvas intensas castigaram Pernambuco neste final de semana. Rios transbordaram e centenas de famílias ficaram desabrigadas. Em Barreiros, o rio Carimã transbordou e deixou 518 famílias desalojadas. A ponte de acesso à cidade ficou coberta de lixo. Não houve feridos. A Coordenadoria de Defesa Civil do Estado informou que está monitorando a região e fornecendo material de assistência humanitária. Nesta segunda-feira, 70% dos moradores retornaram para as suas casas. A previsão é de que as chuvas continuem até quarta-feira na região. Bom, vamos também ter mais informações sobre esse assunto com a Gabriela de França na Previsão do Tempo. Olá, boa noite para todo mundo. A expectativa ainda é de chuva na costa leste do Nordeste. É que a gente continua com um sistema de alta pressão aqui que está levando muita umidade para todo o litoral da região. Portanto, ainda vai chover. Mesmo que seja uma chuva fraca, é alto risco de deslizamento porque o solo está bastante molhado. A gente vai lá para Recife, onde o tempo segue bastante instável, portanto, nessa terça-feira. Chove também na quarta-feira e a máxima fica entre 27 e 26 graus. Em Salvador, gente, é esperado muita chuva já nas próximas horas. Essa chuva pode causar transtornos. Máxima de 27 graus amanhã e de 28 na quarta-feira. Destaque para a chuva também no sul do Brasil. Uma frente fria está chegando. Ela vai espalhar pancadas no decorrer dessa semana por toda a região. Amanhã, por enquanto, essa chuva fica restrita aqui no Rio Grande do Sul, com mais intensidade no extremo sul gaúcho. Em Porto Alegre, vai ficar nublado, chuvoso durante toda a semana e a temperatura despenca, viu? Até sexta-feira, mínima de apenas 11 graus e não passa dos 13. E ventou muito em várias cidades do interior gaúcho. Em Santa Maria, os ventos chegaram a 90 km por hora e causaram estragos em alguns locais. No Rio de Janeiro, no final de semana, também teve vendaval, viu? O mar ficou muito agitado. A água chegou a invadir aqui algumas pistas. As ondas chegaram a 3 metros de altura, até mesmo em praias que tem um mar mais calminho. O que acabou atraindo aí muitos surfistas. Mas olha, bem perigoso. Em Vila Velha, no Espírito Santo, um surfista caiu do alto dessa onda. Olha só, por muito pouco, ele não se machucou. E a Marinha já estendeu o alerta para a ressaca aí, pelo menos até essa terça-feira. E o sol vai predominar em grande parte do Brasil. O tempo fica seco, firme, ensolarado em todo esse amarelão do mapa. O ar seco ganha força até mesmo nos estados do norte, onde a chuva fica restrita apenas aqui entre o Amazonas e Roraima e também em alguns locais ali do Amapá. E vai estar quente, viu? Máxima chega aos 34 graus em Porto Velho, com bastante sol. 35 em Cuiabá, 33 em Palmas e Belém. No sudeste do Brasil ainda faz friozinho, de manhã à noite, mas as tardes serão quentes nessa semana, hein? Capital Paulista e Vitória, com máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura chega aos 28 graus. Veranico, em pleno inverno, para os cariocas. Eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. Qualquer dúvida, é só clicar no site da RedeTV. Até mais. Tchau, tchau. Já duram três dias os incêndios que destroem florestas inteiras em Portugal. Fogo ameaça vilarejos e muitos moradores estão sendo obrigados a abandonar suas casas. Os detalhes, direto de Lisboa, com Peterson Isidoro. De longe, é possível ver uma cortina gigantesca de fumaça, sinal que o drama vivido pelos portugueses nos últimos anos está se repetindo. Desde sábado, mais de mil bombeiros tentam controlar o fogo em grandes áreas de vegetação. Florestas inteiras estão sendo reduzidas à cinza. Os incêndios florestais, neste verão europeu, com temperaturas acima dos 40 graus e ventos fortes, castigam cidades do centro e do norte de Portugal. São nessas mesmas regiões que, em 2017 e 2018, 115 pessoas morreram, vítimas de incêndios que atingiram casas e estradas. Bombeiros agora correm contra o tempo para evitar uma nova desgraça. Helicópteros e aviões sobrevoam os pontos mais críticos. O fogo pode chegar na vizinha Espanha. Este morador reclama da demora das equipes. Quando estava praticamente, já quase no fim, apareceram dois carros da proteção civil e então é que nos ajudaram ali um bocadinho. Porque se não fosse isso, isso tinha ido tudo. Antônio, que é criador de abelhas e sobrevive com a exportação do mel, passou a segunda-feira contabilizando os prejuízos. Eu devo ter perdido metade do efetivo. Pai umas 100 colmeias que eu devo ter perdido. Aqui nesta área e noutras áreas que também herderam. A polícia iniciou uma investigação para apurar as responsabilidades dos incêndios de agora. Uma pessoa suspeita de ter provocado ao menos um deles já foi detida. E para que tragédias como as dos anos anteriores não se repitam, o primeiro-ministro português se apressou em dizer nesta segunda-feira que o trabalho de combate aos incêndios está dentro do planejado. É o momento de deixar os profissionais fazerem o seu trabalho, com a grande indicação que estão a fazer, darem tudo por tudo para protegerem as pessoas, para salvarem os bens das pessoas, para protegerem a nossa floresta. Vamos deixá-los trabalhar às caídas de cantar. Peterson Zidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Mais uma semana que começou tensa em Hong Kong. No início da madrugada, um grupo mascarado, armado com porretes, atacou manifestantes que saíram às ruas na capital financeira. 45 pessoas ficaram feridas. E em resposta ao protesto que dessa vez mirou o escritório do regime de Pequim, a China realizou exercícios anti-terrorismo na província de Guangzhou, que faz fronteira com Hong Kong. Os detalhes com o correspondente, Marcelo Espíndola. A violência começou no domingo e continuou hoje. Manifestantes destruíram os vidros do escritório do deputado pró-Pequim, Junius Ho. O parlamentar teria sido visto com o grupo vestido de camisetas brancas, que no início da madrugada começou com os atos de violência no protesto em Hong Kong. Os manifestantes suspeitam que a brutalidade foi coordenada pelo deputado. O ataque começou em uma estação de metrô que foi arrombada. O alvo eram os manifestantes vestidos de preto, pró-democracia. Uma jornalista de um site de notícias local que fazia transmissão ao vivo também foi agredida. Esse é um ponto crítico do protesto. Os manifestantes entram em uma avenida em que o acesso estava proibido pela polícia e seguem em direção ao prédio do governo chinês, edifício onde frequentemente acontecem as reuniões entre Pequim e a administração de Hong Kong. Aqui eles distribuem capacetes e outros acessórios de segurança. Sinal de que o clima fica cada vez mais tenso. Balas de borracha foram lançadas pela tropa de choque. Pessoas caíram no chão e foram atendidas por grupos de socorro formados pelos próprios manifestantes. Ao acionar o reforço, a tropa de choque teve dificuldade de chegar até os manifestantes. Surpreendida por muitas avenidas bloqueadas, teve que recuar. Hoje, a chefe do executivo de Hong Kong condenou os atos de violência e disse que é o povo quem sofre quando a lei e a ordem não são respeitadas. A manifestação reuniu 430 mil pessoas, segundo os organizadores. A polícia considerou que 138 mil foram às ruas. Com certeza, eu não vou parar o protesto, porque o governo não nos deu uma resposta. Os pedidos são pela retirada total do projeto de lei de extradição que permite que suspeitos de crime sejam julgados na China. A população que protesta também pede que Hong Kong tenha a liberdade de escolher os seus próprios representantes sem a nomeação direta de Pequim, além da renúncia da chefe do executivo Carrie Lam e uma investigação independente da violência policial nos atos. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O novo incidente aumentou a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. A Casa Branca acusou o governo Maduro de ameaçar um avião de reconhecimento americano. O governo do presidente Donald Trump divulgou imagens do que seria um caça-flunker de fabricação russa pilotado por um venezuelano perseguindo a aeronave americana. A Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que estava realizando uma missão de reconhecimento em espaço aéreo internacional. Já as autoridades da Venezuela disseram que o avião americano invadiu o espaço aéreo do país. Por isso, foi interceptado e escoltado para longe. O incidente aconteceu na última sexta-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. E mais um apagão atingiu hoje a Venezuela. O governo afirma que houve uma avaria que afetou o sistema da capital. De acordo com relatos, pelo menos 14 estados foram afetados pela falta de energia. Desde o começo do ano, a Venezuela sofre com problemas na rede elétrica por causa da falta de manutenção. O pior apagão aconteceu em março, durou sete dias e paralisou o país. A Índia lançou hoje com sucesso um foguete em direção à Lua. A missão pode ser a primeira a explorar o Polo Sul do satélite. O lançamento aconteceu às 2h43 da tarde. A missão não tripulada Chandrayaan-2 tem o objetivo principal de explorar depósitos de água. Segundo os cientistas, a nave espacial está programada para pousar no Polo Sul da Lua no dia 6 de setembro. O presidente da Organização de Pesquisa Espacial Indiana diz que hoje é um dia histórico para o espaço, ciência e tecnologia, e anunciou que o foguete chegou com sucesso à órbita definida. A missão acontece uma semana depois do cancelamento da primeira tentativa por problemas técnicos. A Índia ainda planeja enviar um voo espacial tripulado para a Lua até 2022. Um submarino francês que estava desaparecido há mais de 50 anos foi encontrado hoje na costa de Toulon, no sudeste do país. O submarino La Minerva desapareceu em janeiro de 1968 com 52 tripulantes a bordo. De acordo com a imprensa local, a embarcação movida a diesel sofreu uma implosão e não deixou vestígios. Em outubro do ano passado, familiares das vítimas lançaram um apelo para a retomada das buscas. O submarino foi localizado por um navio americano a 2.300 metros de profundidade. 43 pessoas morreram em ataques aéreos hoje na Síria. Os bombardeios tiveram como alvo um mercado na província de Idlib. Voluntários ajudaram as equipes de resgate a encontrar sobreviventes. Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança que foi retirada dos escombros. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos atribuiu os bombardeios à Força Aérea Russa, mas Moscou nega a acusação. Desde o final de abril, o governo de Bashar al-Assad, com a ajuda dos russos, intensificou os bombardeios na região, que permanece sob controle de um grupo extremista. Até agora, os ataques já mataram mais de duas mil pessoas. E agora o esporte. No futebol, protestos das torcidas afetam o desempenho dos times mais ricos do país. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Brás, resolveu quebrar o silêncio depois dos protestos no aeroporto, quando o time embarcava para São Paulo. Diego, um dos mais xingados, se revoltou e a confusão aumentou. O meio escapou de ser agredido graças aos seguranças do clube. A gente está avaliando o caso e com calma a gente vai tomar as providências. Depois do empate de um a um contra o Corinthians em São Paulo, o técnico português Jorge Jesus deu um ultimato para a revoltada torcida rubro-negra. Dentro do campo. No campo xinguem. Não ganharam. No campo, lá no palco. Fora do palco. É que é boa. No Palmeiras, o clima também está tão ruim que nem a viagem para Mendonça deu certo. Por causa dos fortes ventos do local, o avião Alviverde arremeteu duas vezes e só conseguiu pousar em Rosário, cidade que fica a 900 quilômetros de onde será realizado o jogo contra o Godoy Cruz pela Libertadores da América. Era uns rezando, outros você via a cara de desespero, uma sensação de impotência. Nós temos que saber resolver isso em dois dias, três dias. Nós temos que ter frieza, calma dentro do vestiário, calma com os jogadores. Sem conseguir balançar as redes, o time teve que decidir a classificação contra o Internacional nos pênaltis e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. E na chegada do Palmeiras à Fortaleza, foram até o hotel atirar pipoca e xingar os jogadores. E não parou por aí, horas depois, quando o time retornou do treino, foi vítima de novos protestos. É bom o Palmeiras vencer o Godoy Cruz, para que esse péssimo clima acabe de vez. O Internacional informou que suspendeu do quadro social do clube a torcedora que hostilizou uma gremista e o filho dela após o Grenal no Beira Rio. A Polícia Civil intimou dez pessoas para prestar depoimento. As imagens falam por si só. Uma mulher que estava na torcida colorada comemora, exibindo uma camisa do Grêmio para a torcida tricolor. Logo em seguida, uma colorada tenta tomar a camisa da gremista. Ali se inicia a confusão. A torcedora gremista chega a ser empurrada e agredida pela outra mulher, que ignora a presença de uma criança. Um segurança do Beira Rio retirou a torcedora gremista e a criança do estádio e, segundo o Internacional, devolveu a camisa. Nesta segunda-feira, o Inter divulgou nota informando que identificou e suspendeu a torcedora do quadro social do clube. Outros dois torcedores envolvidos também foram denunciados à ouvidoria do Inter. A Polícia Civil intimou ao todo dez pessoas a prestarem depoimento sobre o ocorrido. Pelas redes sociais, jogadores de Grêmio e Inter se manifestaram. Edenilson, meia do Inter, disse que essa não é a imagem que uma criança deve ter do futebol. E Everton, atacante do Grêmio, avisou que encontrará o pequeno torcedor gremista. Estou passando aqui para agradecer a todos que compartilharam aí, tá? Muito obrigado, o pessoal do Grêmio já entrou em contato. Vocês foram fundamentais para que isso viesse a acontecer. Já localizamos a mãe do garotinho. Estamos bolando algo bem especial, tá bom? O Inter ainda informou que as imagens e identificação foram entregues ao Ministério Público, que vai investigar o caso. E Vadão não é mais o técnico da seleção feminina de futebol. A CBF anunciou a saída do treinador após quase um mês da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo na França. Vadão estava em sua segunda passagem pelo comando da equipe. Ele assumiu o time pela primeira vez em 2014 e retornou em 2017. O substituto ainda não foi definido. Novidade na equipe do técnico Jorge Jesus. O lateral Felipe Luiz assinou com o Flamengo até dezembro de 2021. Um jogador de 33 anos atuou na última temporada pelo Atlético de Madrid e conquistou a Copa América de Chano com a seleção brasileira. Ele é esperado ainda nesta semana no Ninho do Urubu. O maior evento náutico da América Latina foi mais uma vez um sucesso. A Semana de Vela de Ilha Bela movimentou o litoral norte de São Paulo, conquistou e reconquistou velejadores, crianças e adultos. No ponto mais alto do pódio, um velho conhecido. Mais uma semana de vela chega ao fim. Um evento que vai ficar marcado na história de Ilha Bela. A ilha quer muito mais que o esporte a vela. Ilha Bela não é só para quem veleja não. Ilha Bela nós temos várias atrações, principalmente a natureza, que é linda. As cachoeiras, as nossas praias. Então vale a pena vir desfrutar desse paraíso. O paraíso que essa semana recebeu um evento importante para o desenvolvimento do país e também da cidade. Cada embarcação construída no Brasil gera oito empregos diretos. E depois que essa embarcação já está pronta e vem para o mar, ou para o rio, ou para o lago, nós estamos falando em três empregos diretos no mínimo. É um orgulho para nós. A RedeTV há vários anos cobre esse evento. Acho um evento muito importante, muito importante para a garotada, para a juventude, também para os velejadores profissionais. E esporte é isso. Esporte é saúde, é alegria. A vela é um esporte que já deu muitas alegrias para o país. E vamos esperar que continue dando. É uma honra para a gente fazer parte desse evento a cada ano. É, Marcelo. E esse ano foi especial demais. Abri a semana voando de portas abertas no helicóptero da Marinha. Conheci histórias incríveis, como o do projeto Sailor Sense, um projeto que integra pessoas com deficiência ao esporte. Fiquei emocionado ao velejar com os olhos vendados. Foi a experiência mais incrível da minha vida, cara. Me inspirei com o Sr. Francisco, que aos 93 anos parece estar cada dia mais longe da aposentadoria. Para mim, a vela é uma família. E eu fiz grandes amigos e continuo fazendo. Conheci também a galera do Veleiro Madrugada, um barco clássico da década de 70 cheio de história, que escreveu mais uma esse ano. Se tornou bicampeão do evento. Levou uma réplica dele mesmo para casa. E, claro, conheci o Eduardo Souza Ramos, o cara da vela no Brasil. Já tinha 11 títulos em Ilha Bela. Venceu de novo. Se fosse futebol, o pessoal estaria gritando o campeão voltou. E caberia muito bem para o momento, viu? O Eduardo Souza Ramos não vencia desde 2017. Venceu hoje pela 12ª vez. É o maior campeão da história. Muito bom. Prazer enorme. Uma semana que tudo deu perfeito, correu tudo bem. Regatas ótimas. Inesquecível. Inesquecível mesmo. 120 embarcações. Mais de mil atletas. Muito vento. História sem fim. Não podia ser melhor. O que acalma é saber que no ano que vem tem mais. Fernando Navarro de Ilha Bela para o Rede TV News. Oportunidade de crescimento, custo baixo e apoio do governo. Esses são alguns dos motivos pelos quais Toronto, no Canadá, tem atraído empresários brasileiros inovadores. A cidade fica em Ontário, uma região que tem o segundo maior número de startups per capita no mundo. O repórter Mauro Taliaferri foi ao Canadá e acompanhou um grupo de empresários que busca fazer negócios no país. A cidade que reluz à noite brilha também durante o dia. Os prédios espelhados refletem a imagem de uma metrópole que rapidamente vai se descolando de seu passado. As construções clássicas cada vez mais dividem espaço com arranha-céus americanizados, pois essa espécie de Nova York canadense quer mesmo ofuscar cidades dos Estados Unidos no quesito ambiente de negócios. Toronto se transformou num dos melhores lugares do mundo para abrir uma empresa. O ambiente de negócios é mais fácil, mais simples e mais barato do que nos Estados Unidos, onde já há uma grande competição. Mas, mesmo sendo mais simples e mais barato, ele é igualmente produtivo e rentável. Durante uma semana, nós acompanhamos 18 empresários brasileiros inovadores que estiveram em Toronto levados por um programa de incentivo a startups promovido pela Apex, a Agência do Governo Federal de Fomento à Exportação e aos Negócios no Exterior. Um dos empresários que estiveram em Toronto desenvolveu um equipamento para pessoas que não conseguem usar teclados convencionais. Um toque para escolher a letra, número ou comando, outro toque para validar a escolha. Vou escrever meu nome aqui, então. Pronto, outro trabalho. Que legal. E se a pessoa não puder usar as mãos, usa o piscar de um olho. A inspiração, ela veio inicialmente de uma pessoa que nasceu com paralisia cerebral e para as necessidades dele, ele criou esse conceito. As empresas também foram escolhidas porque elas se encaixam em três setores bem desenvolvidos da economia canadense. O de inteligência artificial, o de saúde e o de tecnologia ligada ao mercado financeiro. A consultora Ellen Mitchell explicou aos brasileiros que uma das vantagens da região é a mão de obra qualificada. Em 2016, foram criados mais empregos do setor tecnológico na região de Toronto do que em São Francisco e Nova York juntas. Em Toronto, as palavras de ordem são pesquisa, inovação e desenvolvimento. O governo da província de Ontário, onde Toronto se localiza, tem fundos de investimento e dá isenções fiscais para empresas dos mais variados tamanhos. O sistema educacional prioriza a formação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Existe integração entre as universidades e as empresas e uma série de incubadoras e aceleradoras auxilia no planejamento e crescimento das startups. Toronto está entre os três maiores polos tecnológicos da América do Norte, junto com a Califórnia e Massachusetts, nos Estados Unidos. A província de Ontário tem 14 milhões de habitantes. Pessoas de 150 nacionalidades vivem na região. Metade da população de Toronto nasceu em outro país. Há 60 mil brasileiros morando legalmente na província de Ontário. André e Marcelo são dois deles. Ambos empreenderam no Canadá e, entre as dificuldades, destacam a alta competição. É simples, é fácil abrir a empresa, a burocracia é baixa, tem até incentivos. O problema é que todos esses recursos estão disponíveis para todo mundo, inclusive o cara que vai competir com você. O Canadá é um país que atrai pessoas e empresas do mundo inteiro. E muitos desses profissionais são extremamente qualificados e essas empresas são muito estruturadas, com um nível de maturidade muito alto. Para o vice-consul do Brasil, a diversidade da população faz de Toronto um mercado global em miniatura. Ou seja, um produto aceito aqui já pode se dizer que ele passou por uma aferição de que ele é competitivo globalmente. E é nessa cidade símbolo da globalização que os empreendedores brasileiros querem pousar e ficar. A equipe de reportagem do Rede TV News viajou a convite da Apex. Os empresários levados a Toronto serão monitorados pela agência durante um ano e meio. A tensão aumentou entre o Reino Unido e o Irã. O ministro britânico das Relações Exteriores disse hoje que quer montar uma força europeia de proteção às embarcações no Golfo e no Estreito de Hormuz. Jeremy Hunt fez o anúncio depois de uma reunião ministerial de emergência. A declaração é em resposta à retenção de um petroleiro com bandeira britânica pela Guarda Revolucionária Iraniana na última sexta-feira. A ação de Teherã ocorreu horas depois do Reino Unido manter apreendido, por mais de 30 dias, um petroleiro do Irã. Hoje, o vice-porta-voz do secretário-geral da ONU, Farhan Haque, pediu aos dois países que busquem uma solução pacífica. Na Espanha, turistas foram parar no hospital depois de entrarem em um lago paradisíaco, mas tóxico. A água azul turquesa atraiu turistas ao Monte Neme, na região da Corunha. Mas o que eles não sabiam, ou ignoraram, é que o local é conhecido como Chernobyl da Galícia. Isso porque ali funcionou uma mina de uma substância chamada tungstênio, responsável por causar a coloração na água. O falso lago virou cenário para blogueiros e visitantes. Dezenas de pessoas que nadaram na água contaminada tiveram de ir para o hospital. Elas apresentaram problemas gastrointestinais, alergias e até queimaduras na pele. Depois dos incidentes, as autoridades pediram ao dono da área para aumentar a sinalização de que é proibido nadar ali. É, o mínimo. E se você perder algum momento do Rede TV News ou então quiser assistir novamente, basta inscrever-se no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã. Boa noite.